Salve, salve, galera! Questão 52. No filme Matrix, 1999, dos irmãos Andy e Larry Wachowski, a vida humana não passa de uma ilusão, pois os seres humanos vivem ligados a máquinas, como baterias e um amplo sistema de controle tecnológico. Esse filme suscitou inúmeras reflexões e debates de natureza filosófica e religiosa, mas um aspecto que merece ser destacado é o político, pois é um filme que apresenta uma visão pessimista e anti-utópico do futuro humano. Contudo, muito antes dos filmes de ficção científica, as esperanças e os desejos de uma sociedade ideal já inspiravam pensadores e escritores que deixavam em suas obras modelos de transformação social. Veja só, a introdução à questão aí está fazendo uma referência bem legal, que é sobre um filme, o filme Matrix, que acabou virando uma trilogia depois, que acaba mostrando uma realidade meio estranha, meio paralela do próprio ser humano e da sociedade em que ele vive, em que máquinas controlam seres humanos e montam uma realidade virtual, na qual você acaba não conseguindo escapar, a menos que tome lá a chamada pílula azul e consiga com isso fazer aí as suas referências dentro desse sistema, ou seja, tentar manipular a tecnologia e não ser manipulado por ela. Sobre a imaginação utópica e seus fundamentos é correto afirmar. Olha só, na letra A diz que durante o século XIX multiplicaram-se as utopias de caráter socialista comunista, como as de Owen, Robert Owen, Saint-Simon e Fourier, enfatizando a transformação das condições materiais da sociedade. Pois bem, a letra A, que é a letra correta, está fazendo referência ao socialismo utópico, em que, durante o século XIX, acaba dando o start, o início do quê? De um processo que vai levar aí aos pensamentos sociais, às doutrinas sociais, que não são aí apenas o marxismo. Devemos lembrar que o socialismo começa como sendo uma utopia, e depois o marxismo acaba tentando desmistificar essa tal utopia, tentando colocá-la na prática. A letra B está errada por conta do quê? As obras caracterizadas como utópicas são, assim, chamadas devido a sua natureza ficcional, sem nenhuma relação com a realidade. Falsa questão. Por quê? A letra B, apesar de serem utópicas as ideias socialistas, e devemos lembrar que a expressão utópica é dada pelo próprio Marx, os socialistas não se chamavam, entre si, de utópicos, tá? Então, não eram obras ficcionais, eram obras retratando a realidade, ou pensamentos retratando a realidade, para tentar combater a forma como o capitalismo industrial se pautava naquele momento. A letra C. A República, obra utópica escrita por Platão, previa um mundo controlado pelos sacerdotes. Bom, você está lendo Platão para filosofia, e sabe muito bem que, na obra dele, o Platão não considera o mundo ideal como sendo governado por sacerdotes, e sim por reis filósofos. Na letra D. Em seu livro A Utopia, o humanista inglês Thomas More, ao defender a propriedade privada e o enriquecimento, tinha como modelo ideal a seguir a sociedade inglesa de sua época. O cardeal Thomas More, pelo contrário, ele acaba mostrando um mundo marcado por ser uma sociedade ideal, legal, pautada pelas descobertas que acabaram rolando poucos anos antes, inclusive a própria descoberta do Brasil, mostrando o que seria um mundo perfeito, e não um mundo que tivesse propriedade privada ou enriquecimento. E, por fim, a letra E. O livro 1984, de George Orwell, é uma utopia socialista inspirada na Revolução Russa, e na admiração do autor pelo sistema político soviético. O Orwell, ao escrever A Revolução dos Bichos, faz referência à Revolução Russa. A obra 1984, não, faz referência a um Estado praticamente neofascista, de vigilância extremada em todos os momentos em que você perde totalmente a sua referência como ser humano. Se passa apenas a ser o quê? Alguém controlado pelo próprio sistema. E outra que o Orwell é um crítico do sistema socialista soviético. Perfeito? Galera, tomara que tenha se dado bem aí na letra A. Falou? Aquele abraço.